Esse é o SafeSource e eu vou fazer aqui um especial sobre VPNs, Virtual Private Network, que é um dispositivo de segurança que está sendo cada vez mais usado. Eu vou explicar aqui para que a VPN pode ser necessária, em que situações ela ajuda, em que situações ela não ajuda, que tipo de preocupação você deve ter quando contratar uma VPN. Caso você queira fazer uma VPN, eu vou também te dar a dica de qual que eu uso pessoalmente. É lógico, tem um monte no mercado, um monte de empresas idôneas, eu vou falar o nome de algumas aqui. E a decisão, é lógico, é da pessoa. Lembra, uma boa VPN é paga. Existem VPNs gratuitas? Existem sim, eu vou explicar algumas delas aqui. Mas a verdade é, a que te fornece uma proteção melhor são aquelas que são pagas. Então, vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas é uma demanda que muita gente tem me pedido já para explicar o que é VPN, como é que funciona a VPN, para que serve a VPN. Enfim, então eu estou há muito tempo para fazer esse vídeo, resolvi fazer esse agora, esse manualzão sobre VPN aqui, porque é uma feature de segurança que deixa muita gente na dúvida e que pode ser útil em uma série de situações. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no safesource.com, é o safesrc.com. E agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, VPN é um conceito bastante antigo, na verdade. Isso surgiu ainda na década de 90, numa época que a internet ainda era muito pouco usada e era principalmente na época feita entre filiais de uma mesma empresa. Então, a empresa tinha várias filiais espalhadas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E daí ela fazia essas VPNs para permitir ligar a rede interna da empresa de um lugar na rede interna de outro lugar. E o que é VPN, na verdade? Como eu falei, VPN é a sigla para Virtual Private Network. Então, é uma espécie de rede privada que você cria em cima da internet e ela serve justamente para ligar dois pontos de forma criptografada, de forma impossível disso ser detectado. Isso serve para um monte de coisa. Continua servindo para várias empresas. Muitas empresas usam VPN, soluções de VPN hoje em dia. Mas existem também as chamadas VPNs pessoais. que você instala na sua máquina uma VPN para proteger o seu computador, o seu celular e outros dispositivos que você tenha nesse sistema. Então, vamos entender o que é exatamente uma VPN. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês, porque eu confesso para vocês que eu procurei na internet alguma coisa já pronta explicando o que fosse isso e eu não consegui encontrar uma que me satisfizesse, que tivesse o nível de didatismo que eu espero nessa história. Mas então, é o seguinte, eu vou explicar aqui de forma muito básica o que é uma VPN. Você tem o seu computador aqui, ele está nesse cantinho aqui, você está acessando, digamos, o YouTube. Você está vendo esse vídeo no seu computador aqui. Então, na verdade, o seu computador, ele está trocando um monte de pacotes com o servidor do YouTube. Quando você acessa um vídeo do YouTube, na verdade, o seu computador começa a trocar um monte de pacotes pela internet com o servidor lá do YouTube. É a mesma coisa no celular, tá? O celular também, se você está vendo esse vídeo no celular, o seu celular está trocando um monte de pacotes através da internet com o servidor do YouTube que está em algum lugar do mundo. A gente não sabe, pode estar aqui no Brasil, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, vai um monte de pacote para cá, um monte de pacote para lá. E um ponto importante é que esses pacotes todos, eles contém, lógico, um monte de informações, mas tem duas informações importantes, que é o IP de origem. O IP é tipo o seu endereço na internet, o endereço do seu computador na internet. Então, tem o seu IP de origem aqui e o seu IP de destino, que é o servidor do YouTube lá que você quer acessar. Então, essas duas informações estão dentro do seu pacote. Esse pacote, ele pode já ser criptografado pelo método HTTPS. A maior parte dos sites, inclusive os sites do YouTube, ele já criptografa um pacote em HTTPS. Mas a informação do IP de origem e do IP de destino continua aberta. Por quê? Porque justamente quando esse pacote está trafegando aqui do seu computador até o YouTube, ele precisa saber qual o endereço. É igual se você mandar uma carta. Se você mandar a carta, você tem que dizer para onde é que vai aquela carta, né? E tem que ter o remetente para ela voltar no caso aqui. Então, você tem o destinatário, que é o IP de destino, e a origem, que é o IP do remetente. Então, você vai mandando um monte de pacote para cá e o servidor do YouTube te manda pacote de volta, justamente contendo o vídeo que você está assistindo aqui. O problema é que isso daí é uma coisa que pode dar margem para perseguições, para quebra de informação, quebra de privacidade. Por exemplo, a NSA, que é a National Security Agency dos Estados Unidos, é conhecida por fazer uma série de visualizações nesse tráfego, saber quem está acessando o quê. Então, o pessoal pode estar vendo, ah, fulano está acessando o YouTube e coisa e tal. Como eu falei, o pacote entre você e o YouTube é criptografado já. Então, eles não conseguem saber exatamente qual vídeo que você está vendo e coisa e tal, pelo menos não no caso do YouTube e no caso de outros sites grandes. Tem sites menores que dá para ver tudo, porque não é criptografado, não tem HTTPS, aí você consegue ver tudo. No caso dos que têm HTTPS, você consegue só saber que a pessoa acessou determinado site. Mas isso já pode ser um problema. Essa informação de que você acessou, sei lá, o site de um banco, o site de uma corretora, o site de um sistema qualquer, isso já pode ser usado contra você, mesmo que seja apenas a informação que você trocou mensagens com aquele site de destino. Então, isso é uma violação de privacidade do protocolo da internet. Quando eu falo que a NSA pode fazer isso, evidentemente a Anatel pode fazer também. A Anatel aqui no Brasil, a Anatel na verdade seria as empresas todas de segurança aqui do Brasil, talvez a BIM fosse mais adequada aqui. Mas enfim, ela também pode bisbilhotar o que você anda vendo na internet. Por quê? Porque os pacotes que você está trocando com o YouTube, eles contêm o seu IP de origem e o IP de destino. E pior de tudo isso, podem ter hackers também, né? Pode ter o hacker lá no meio do caminho que conseguiu capturar esse processo e também vendo o que você está trocando aí, o que você está fazendo e coisa e tal. E você pode pensar assim, ah, beleza, mas ele vai saber o meu IP. O que isso importa? O IP não quer dizer, não vai ligar a mim, né? Mas o problema é que vai. Por quê? Porque o IP, você pode passar esse IP para o provedor de internet e com o provedor de internet, qualquer que você use aí, se você usa o Velox, se você usa o Ei celular, não sei o que lá, seja lá qual for o provedor de internet que você usa, se, por exemplo, o governo pedir para a operadora, ela consegue, a partir do seu IP, saber o seu nome e endereço. Ah, esse IP aí é o fulano de tal que mora na rua tal que estava acessando esse site aí que vocês não gostam, né? Então, isso é uma quebra de privacidade, é um problema de privacidade grande isso daí. E por esse motivo, muitas pessoas usam VPN para proteger essa informação que está transitando, né? Veja, como eu falei, a maior parte dos sites, eles têm proteção já de criptografia, já é criptografado o tráfego no meio do caminho, mas alguns não. Então, além disso, você tem o risco, se tiver um hacker aqui e você estiver acessando um site que não tenha devido a segurança, você pode estar passando muito mais do que isso, pode estar passando senhas, pode estar passando informações pessoais, então é realmente arriscado esse tipo de coisa, né? Além disso, existe um grande número de sites na internet que tem falhas de segurança. Eu sei disso durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei exatamente fazendo avaliação de segurança de sites. O tipo de problema é o seguinte, por exemplo, na hora de você fazer a conexão com o site, ele faz realmente usando HTTPS. Mas na hora de chamar um serviço interno, né? Do AJAX lá da página, chamar um serviço interno para pegar informação e coisa e tal, muitas vezes o programador não toma o mesmo cuidado. E na verdade, esse serviço interno passa do mesmo jeito pela internet, pode ser espionado pela NSA, pode ser espionado pela Anatel, pode ser espionado por um hacker. então é arriscado, realmente é recomendável você usar um VPN pessoal para a sua proteção, né? E como é que funciona um VPN? Por exemplo, eu vou exemplificar aqui com o VPN que eu uso, que é o NordVPN. Não estou sendo patrocinado por eles, é porque realmente eu sou cliente deles, é o que eu uso e tem funcionado muito bem para mim. Eu vou falar depois de outras marcas que tem também, pode ser que outras sejam melhores para você. Eu gosto do pessoal da NordVPN, né? E, bom, como é que funciona essa VPN? Você instala um programa no seu computador ou no seu celular, é que aqui a minha cabeça está tampando aqui o programinha, mas está instalado no celular também, um programinha da NordVPN. E aí, o que acontece? Você escolhe um servidor qualquer no resto do mundo que vai ser o seu servidor da VPN. Então, aqui eu estou mostrando um servidor só, mas entenda que a NordVPN tem servidores no mundo todo. Você escolhe qual servidor dela que você quer usar. E aí, o que vai acontecer? Essa conexão sua com a VPN vai ser toda criptografada num protocolo de túnel, que é justamente o protocolo VPN, né? Então, você vai ver o pessoal das agências de segurança aqui, o hacker, podem até tentar ver você acessando aqui o servidor da VPN. Mas eles sabem só que você está acessando uma VPN. Eles não sabem qual site você está efetivamente acessando, né? E, por outro lado, quando você chega, você manda os pacotes aqui, eles vão todos criptografados aqui até a VPN e depois eles saem da VPN e vão aqui para, por exemplo, para acessar o YouTube. Se você estiver acessando o YouTube através de uma VPN, o caminho vai ser esse. Ele vai sair criptografado pelo protocolo da VPN da sua máquina até o servidor da VPN. a partir daqui, ele é criptografado normal pelo HTTPS do servidor da VPN até o YouTube, né? E aí, da mesma forma, tem aqui o pacote TCPIP transitando aqui. Mas lembra, o pacote TCPIP entre o seu computador e o servidor da VPN só vai dizer que você está acessando uma VPN. Só isso. Nada além disso. E o pacote a partir do servidor da VPN até o YouTube vai ter o endereço do servidor da VPN. Então, se a NSA ou a Anatel ou o hacker capturar esse pacote entre a VPN e o YouTube, tudo que ele vai saber é o IP de origem que é a VPN. O provedor pode dar essa informação, mas ele vai ter o nome e endereço da VPN. Então, eles não têm como chegar até você, né? E aí, tem algumas dicas nessa história. A maior parte das VPNs, inclusive a NordVPN, funcionam em países que têm leis muito estritas para a privacidade de dados, né? Então, por exemplo, porque uma coisa que o governo poderia fazer, por exemplo, a Anatel poderia fazer, é, beleza, ah, eu sei que essa conexão aqui que veio nesse vídeo proibido aqui do Alando Santos está vindo da VPN. Ele poderia pedir para a VPN, ah, e qual é o usuário que fez essa conexão aqui? Ele poderia fazer essa requisição, né? Justamente por isso, esses servidores de VPN ficam em países cujas leis são extremamente restritas quanto a isso. De fato, a VPN poderia te entregar, poderia dizer, não, essa requisição veio desse cara aqui, ó, mas é muito difícil conseguir isso. Se você está fazendo, sei lá, tráfico de drogas, pornografia infantil, eles vão fazer, tá? Eles, o acordo deles é esse, eles falam, não, crime comum, a gente vai entregar. Agora, ah, o cara está vendo vídeo que eu não gosto, né, meu amigo? Eles não vão entregar essa informação para o pessoal lá, né? Então, essa é uma vantagem dessa história. Não tem como nenhum desses agentes aqui ficar sabendo que você acessou aquele vídeo particular ou aquela conta particular. Eles sabem que você acessou uma VPN, mas como eu disse, a VPN, ela tem uma série de mecanismos, uma série de proteções contra hackers e coisa e tal. Ela tem também algumas outras vantagens, tá? que é vantagem, por exemplo, de você botar um IP fora do país. Por que isso é uma vantagem? É uma vantagem porque, por exemplo, na hora de comprar passagem aérea, as passagens aéreas aqui no Brasil são caríssimas, porque tem muito imposto, muita coisa. Então, geralmente, se você comprar passagens aéreas lá fora, você consegue um preço melhor. Então, você bota o seu VPN como se você estivesse lá fora, você consegue um preço melhor. É lógico que você tem que ter também um cartão de crédito do exterior para poder fazer essa brincadeira. Se tiver cartão de crédito brasileiro, eles vão acabar te jogando para o Brasil de qualquer jeito e você vai ter que pagar o imposto talhado todo do mesmo jeito aqui, né? Então, tem outras coisas também, tá? Por exemplo, tem alguns hotéis que cobram de acordo com a renda da pessoa. Então, você decide que o seu IP é de uma área de alta renda, eles cobram mais caro. Se for de uma área de baixa renda, eles cobram mais barato. Então, tem uma série de vantagens para você usar a VPN. Você pode se colocar em qualquer lugar do mundo. Eu vou entrar aqui na minha VPN para vocês verem como é que funciona. Aqui, eu estou instalando aqui o meu NordVPN, ele está fazendo a instalação aqui. Eu já tenho uma conta na NordVPN. Aliás, isso é uma outra coisa, a NordVPN. As outras VPNs também tem isso, tá? Você pode ter uma conta só e você pode usar ela em vários dispositivos. Então, eu tenho no meu celular, tem nesse computador aqui, tem no meu outro computador e em tese, eu posso até cinco dispositivos. Eu posso ter isso daí, né? Agora, as outras VPNs têm mecanismos similares também. Você também pode ter mais de um dispositivo ligado na mesma conta. E aqui, eu estou baixando aqui a NordVPN. Eu não preciso dessa extensão de browser, isso não ajuda. Aí, é que cai nessa tela, eu tenho que fazer o meu login na conta minha lá da NordVPN. Ele abriu uma outra janela aqui para mim, que eu não vou mostrar para vocês, porque eu vou ter que entrar a minha senha e coisa e tal. Então, eu vou deixar escondido de vocês aqui. Mas, basicamente, dá o login e senha que você tem que usar. Ele pede também um autenticador. E aqui, ele me dá umas opções aqui. Ele fala aqui, se é para mim autoconectar, eu prefiro não. Eu prefiro eu manualmente conectar quando eu tiver interesse. O Internet Queer Switch é assim. Se eu estiver fora da VPN, ele não deixa eu acessar nada. Também não gosto disso, tá? Para quem tem mais preocupação, é bom deixar essas coisas ligadas. Mas, a minha visão é que eu prefiro eu ligar ativamente quando eu vou usar a VPN. E eu também desligo isso daqui de proteção de sites maliciosos e coisa e tal, porque, eventualmente, como eu trabalho com segurança da informação, de vez em quando eu sou obrigado a entrar em alguns sites que não são muito recomendáveis. Tem outras opções aqui, mas eu não quero isso por hora. E aí, olha só, ele vai me dar a opção aqui que eu posso escolher qual o lugar do mundo que eu quero me conectar. Então, eu tenho servidores em vários lugares do mundo, tá vendo? Tem vários servidores aqui. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu estou na Ucrânia, eu posso conectar aqui na Ucrânia. tá me conectando aqui na Ucrânia 62. Sabe o que eu usei isso daqui, por exemplo? Pra comprar, quando eu viajei pra Ucrânia, eu precisei comprar as passagens do trem lá na Ucrânia. Eu quis comprar com antecedência aqui do Brasil antes de viajar pra lá. Então, o site da Ucrânia, da empresa de trens da Ucrânia, não vende pro exterior, só vende internamente na Ucrânia. O que eu fiz? Conectei minha VPN na Ucrânia, fui lá, comprei minhas passagens todas direitinho à distância aqui do Brasil, zero problemas, tudo funcionou, usei os trens lá. Aliás, impressionante como são bons os trens ali na Ucrânia. Tá com todo problema, com toda guerra. Mas você pode escolher qualquer um aqui. Você quer estar na Alemanha, quer estar na Inglaterra, quer servidor, onde você quiser, você pode escolher aqui. Eu tô conectado na Ucrânia. Então, repara, tudo que tá saindo do meu computador agora, ele tá indo até um servidor lá em Kivy e de lá tá saindo e indo pra o destino final de qualquer servidor que eu entre aqui, né? Então, é assim que funciona a VPN. Por que eu falei que eu não gosto de entrar direto na VPN e ligar automaticamente a VPN? Porque como vocês podem imaginar, fica um pouco mais lento. Não é muita coisa não, tá? A verdade é que são bem rápidas essas VPNs. A da Nord VPN é muito boa, ela é bem rápida, né? Então, não tem tanto impacto assim na velocidade não, mas tem algum impacto. Então, por isso que eu prefiro ligar quando eu vou fazer alguma coisa que eu realmente preciso, né? Bom, olha que coisa. O site da Nord VPN tá dando um desconto de 70%. Eu não sei porquê, não sei o que que tá acontecendo aqui no Brasil, que de repente eles acham que pode ter muita gente com interesse de comprar a VPN. Então, eles estão dando um baita desconto de 70% aqui. Dá vontade de comprar uma outra conta e abandonar a minha velha. Mas, fica a dica aqui, né? De novo, eu não sou, isso aqui não é propaganda da Nord VPN, não tenho nenhuma ligação com eles. Eu uso, sou cliente, sou cliente da Nord VPN. Tô satisfeito, nunca tive problema com eles, né? Tem outras muito boas, são muito bem recomendadas, como a Atlas VPN também, dizem que é muito boa também. A Express VPN é a mais usada no mundo, então é a que o pessoal gosta mais no mundo. Por que que eu prefiro a Nord VPN? Eu confesso pra vocês que na época me falaram muito bem dela e ela tem essa vantagem dos servidores na Suíça, que é um país com regras muito restritas de privacidade, né? A Surfshark, dizem que é uma mais baratinha, é muito boa também, mais barata um pouquinho. Então, ou seja, essas quatro que eu mostrei aqui são muito boas, eu recomendo qualquer uma delas. Todas são pagas, você tem que pagar uma mensalidade por mês, por quê? Porque tem um custo, né, amigo? Não tem jeito, você tem um monte de servidor aqui que está à sua disposição no mundo, no final das contas você está usando uma estrutura deles lá, né? Então, é pago, boa VPN é paga. Agora, você tem algumas alternativas, você tem, por exemplo, a Rola VPN, né? Rola de rolar, né? De espanhol, né? E que é uma VPN chamada peer-to-peer. É um pouco diferente dessas VPNs que a gente explicou aqui. Funciona muito bem, também você escolhe o país que você quer se conectar, ela é uma extensão do navegador, você pode se conectar em qualquer país que você queira, então, funciona muito bem. Agora, qual que é o problema da Rola VPN? Eu vou explicar para vocês, né? É o seguinte, ela não tem um servidor do outro lado, ou melhor, ela até tem, mas é o plano premium, que é o plano pago, aí ela fica igual aos outros servidores, né? O plano gratuito, na verdade, ele faz um troca-troca. Você quer acessar um computador na Índia, você quer acessar uma VPN tendo um servidor na Índia, e aí tem alguém na Índia que quer acessar um servidor no Brasil, aí ele faz esse troca-troca. Ele faz a conexão entre vocês dois, você, os seus pacotes saem da Índia agora em direção ao YouTube, e os pacotes do cara da Índia aqui no Brasil saem a partir do seu computador, né? É lógico, não precisa ser a mesma pessoa querendo fazer o mesmo trajeto. Pode você querer fazer da Índia, o cara da Índia quer fazer com a Inglaterra, o cara da Inglaterra quer fazer com o Paquistão, e o cara do Paquistão quer fazer com o Brasil. Aí beleza, eles fazem esse arranjo aí. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que vai ter pacote saindo do seu computador acessando computadores que você não sabe quais são, computadores que podem ser de servidores talvez suspeitos. E lembra, vai estar o pessoal todo olhando aqui a sua conexão, que na verdade não é você que está acessando aquele site, é uma pessoa de outro lugar do mundo que está acessando através do seu computador aquele site. Então, isso não é problema, tá? Porque juridicamente isso não tem problema nenhum. Você vai falar, não, eu estava usando a Rola VPN e alguém lá do Paquistão que estava usando o meu computador, isso aí não é conexão minha. Mas pode dar problema, né? Entenderam que isso pode gerar algum tipo de preocupação. Por isso que eu acho que o ideal é você comprar uma VPN paga. É caro, dói, mas é melhor você fazer isso, né? O Rola VPN é uma opção para você fazer um negócio rapidinho, que você queira quebrar um galho qualquer. Funciona, mas eu não recomendo muito não, né? Bom, tem outras opções também, tá? O Opera, o navegador Opera, tem VPN embutido. O próprio Brave também aqui, o próprio Brave também ele permite você fazer aqui, escolher o lugar que você quer e fazer a conexão aqui pelo Brave, né? Então, mas é pago também, tá? Você tem que pagar uma taxa em cima disso aqui, não é de graça não. Enfim, então essa é a situação, né? Se você quer uma VPN, eu recomendo que você tenha, eu acho que é muito importante você ter. Isso não te livra de absolutamente todos os problemas, mas melhora a sua segurança significativamente e te permite fazer essas coisas de acessar sites que podem ser proibidos em algum lugar e coisa e tal e acessar conteúdo que tá proibido em algum outro lugar, esse tipo de coisa, né? É um dispositivo de segurança muito importante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.